Ai, se tem uma coisa que eu amo, é um guarda-roupa bem arrumado, bem organizado, principalmente essa parte aqui, ó, dos lençóis, das toalhas. E além de estar tudo dobradinho, tudo muito prático pra gente conseguir utilizar, alcançar os jogos, eu também gosto que esteja muito bem perfumado. E ó, tem um lançamento maravilhoso da Casa Flor, que é o Home Spray, que tem ajudado muito nessa função, porque ele é próprio pra ambientes e pra tecidos. Então a gente pode tranquilamente utilizar ele aqui pra borrifar nos nossos lençóis, e borrifar constantemente aqui no armário, pra manter o cheirinho e deixar ele bem perfumado. Mas, tem uma dica também, coringuinha, que a gente pode fazer, super prática, que vai te ajudar e a gente vai usar o amaciante concentrado Casa Flor, que também é um perfume, gente. E é um perfume que dura, um perfume que realmente fica bastante tempo no armário. Então o que a gente faz? Super simples. Eu vou utilizar um absorvente. Sério, eu assisti um absorvente na roupa de cama? Que história é essa? A gente corta pra dar uma descaracterizada. Então eu vou tirar aqui a parte de cima e a parte de baixo, as pontinhas. E vou utilizar a parte central. Como o absorvente tem adesivo, então ele vai fixar aqui, ó, vai ficar escondidinho no guarda-roupa. Eu vou utilizar o ventos florais, vou colocar um pouquinho aqui na tampinha e vou trazer pro absorvente. Hum, já perfumou. A gente espalha assim. E agora eu venho e colo aqui na parte superior da prateleira. Bem escondidinho assim, ó. Discreto, muito prático, muito simples de fazer. E vai dar um perfume no seu armário surpreendente. Faz e depois me conta que eu quero saber, viu? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.